Oi, bem-vindos a mais um Unbox de Action Figures aqui no Pod, não pode? Hoje nós vamos fazer um Unbox de mais uma Tartaruga Ninja, olha só. A gente tem o Leonardo, a gente tem o Rafael e agora a gente tem o Donatello, tá? Rafael e Donatello são de uma coleção, o Leonardo é de outra, totalmente diferente. Mas nós fizemos aí já três Unbox das Tartarugas Ninja. Essa franquia que é tão legal, né? Tão divertida. Por que que as Tartarugas Ninja não tem mais nada de extremo sucesso hoje em dia, hein? Alguém sabe me responder isso aí? Deixa aí nos comentários, vamos cortar pra nossa vinheta tradicional. Olá meu amigo, olá minha amiga do pode ou não pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, esse é o segundo, a segunda Tartaruga Ninja que a gente tem aqui no canal da série Caos Mutante, tá? Da Nickelodeon, na verdade não é uma série, é uma animação, né? Ela tenta fazer algo parecido com o que foi o Aranhaverso da Marvel, mas que não chega tanto, né? Mas é uma animação que parece ser bem interessante, tá? A gente tem hoje o Donatello, que vocês vão ver no Unbox, que ele tem uma roupagem totalmente diferente e que faz sentido praquilo que o Donatello é, né? O Donatello é minha Tartaruga favorita, cara, disparado. Eu acho ele mais maneiro. Geralmente o pessoal fica com o Michelangelo, né? Porque ele é engraçadonho, ou então com o Rafael porque ele é todo brabinho, né? Mas pra mim o Donatello é o mais inteligente, né? É a Tartaruga Ninja mais maneira de todas. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha no Unbox do Donatello com o Bebop, tá? Que essa é a roupagem que essa linha deu, cara. E ela é bem bacana porque ela faz todo um cenário, né? Vocês viram no último vídeo o Rafael com o Rocksteady, agora o Donatello com o Bebop. Corta aí, produção. Muito bem, pessoal. Tá aí a caixa do Donatello com o Bebop. Olha só que interessante, né? Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. É o famoso Caos Mutante. Aí a caixa fala dos colecionáveis. Essa tá aqui, ó, Battle Pack, né? Que vem com o Donatello e com o Bebop. Eles têm outras versões, inclusive dos personagens solo. O Donatello tem uma versão solo. E a caixa, ela não tem muitos detalhes, não. Mostra aqui no verso... Vamos aqui pra lateral primeiro. Nada aqui que... Nada aqui que seja, de fato, interessante pro nosso vídeo. Mas aqui no... Tem a logo aqui da Nick, né? Não vou falar o nome inteiro. Mas aqui no verso a gente tem o resto da coleção, né? Que são esses Battle Packs aí que eles chamam. É... Cada tartaruga trazendo um inimigo junto, tá? Vamos tirar essa belezinha aqui da caixa, que tá bem interessante o Donatello. Muito bem, gente. Tá aqui o Donatello com uma série de detalhes. Ele vem aqui com o tradicional bastão dele. É a arma do Donatello. Tá? A figura tem bastante pontos de articulação. Ela é mais magrinha do que o Rafael, que foi o anterior que a gente viu. Ele é bem mais magrinho. Então, tem uma diferença de estrutura física das tartarugas também. O Donatello, ele vem com um par de óculos. Olha só que interessante. Tem uma articulação aqui no pescoço. Os óculos saem. Tem um furinho aqui do lado da... Da... Da bandana do Donatello. Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu não vou ficar tirando esses óculos não, porque... Sei lá, não faz sentido. Colocar aqui de volta. Deixar bem presinho. É bem firme o... As articulações do Donatello. Elas são bem firmes mesmo. Ele vem com uma pochete. Olha só que engraçado. E tem um telefone aqui na pochete. No bolso da pochete. Tá? Tá aí, ó. Aqui atrás tem um... Tem um cinto pra gente poder colocar o bastão. Olha só que legal. Aqui é no casco dele. A gente vê também a faixa da pochete. Tá? Ele tem essa sujeira aí. Tem um... Um sangue ali. No Donatello. Que a porrada comeu, provavelmente. Né? Então... Essa é a figura dele. Bem maleável aqui. A... A bandana dele. Né? As articulações, elas aparentam ter certa fragilidade. Mas elas são... Elas são firmes, tá? São bem firmes. E tem uns pontos de articulação necessários pra você poder fazer algumas posições aí. Pra colocar na sua estante, na sua prateleira. Enfim. Bem bacana o Donatello. Bem bacana mesmo. Gostei. Tá? E o inimigo que vem com ele é o Bebop. E eu não tenho muito o que falar do Bebop, não. Ele é uma figura quase que... Estática, né? Ela é bem esculpida. Se você... Se você comparar com... Com a arte do... Do desenho, da animação. Ela é realmente bem esculpida, cara. Olha só que legal. Né? Um porcalhão, de fato, né? O Bebop é um javali, né? Um porco vem com essa arma esquisita aqui. Tá? Olha só que interessante. As garras do Bebop. Né? Não tem muitos pontos de articulação. É uma figura mais bruta mesmo. Tá? Mas é bem esculpida. E ele representa muito o design original da animação Caos Mutantes. Beleza? Corta pra mim. Um dos lances mais interessantes dessa coleção. São justamente esses displays que vem com ela. Que você monta aqui. Tá? Eles são no papel aqui de alta gramatura. E... E cada display é uma loja específica. Esse dojo aqui é o que veio com o Rafael e com o Rocksteady. Então você encaixa os displays aqui. Olha só. Você faz esse encaixe aqui. E você vai montando eles como se fossem de fato uma rua. Tá? Dá pra você prender ali em cima, inclusive. Vem com uma... Vem com uma presilhazinha. Tá? E você vai encaixando eles aqui até formarem quatro lojas que fazem parte aí de uma rua. Eu achei bem interessante, bem curioso. Pra você poder colocar na tua prateleira. Display é uma coisa que faz muita falta hoje em dia, né? Então você mistura essa linha. Ela acaba sendo de fato uma mistura de action figure de fato com brinquedo, né? Porque ela tem o potencial de agradar o público adulto e também o público infantil que vai assistir o desenho, a animação, né? Que é bem voltada aí pra família mesmo, né? Pras crianças assistirem com os pais. E você fica com esse cenário bacana aí na sua estante, se você quiser, né? Bom, eu gostei. Valeu demais, Ricardo Perdigão, aí pelo patrocínio do Donatello, do Rafael, do Rocksteady e do Bebop, tá? Valeu. Corta pra mim aqui, produção. Muito bem, meu amigo. Minha amiga do Pod, não pode. Eu espero que vocês tenham gostado do Donatello e o Caos Mutante. Eu me amarrei. Mais uma vez, obrigado, Ricardo Perdigão, por ter patrocinado essa figura aqui pra gente no Pod, não pode. Deixa os comentários aí pra podermos ir conversando a respeito de action figures. Não esquece também do Likezone. A curtida de vocês é importantíssima aqui pro Pod, não pode. E se você quiser ajudar mais ainda, tem uma plaquinha embaixo onde está escrito, seja membro. O programa de membros aqui do Pod, não pode, o clube de membros do Pod, não pode, ele te dá prêmios incríveis com os concursos culturais, ele ainda te coloca no Mala Direta e você também tem acesso aos vídeos exclusivos aqui do canal. E os concursos culturais aqui do Pod, não pode, sempre tem prêmios incríveis. Como, por exemplo, esse livro aqui com a arte de Cuphead, tá? Prêmios zero bala, tá? Embaladinhos e um melhor que o outro, tá? É isso. Quem sabe você ganha isso aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri